E vamos falar agora de esporte, porque ontem a Sociedade Esportiva de Picos enfrentou o Piauí pelo Campeonato Piauiense Sub-17. O Zangãozinho, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo da partida, encerrou a partida com empate. O gol foi marcado pelo atacante Geovane, Geovã, perdão. Vamos acompanhar os gols da partida. Um abraço para a galera do Olho no Lance, rapaz. Obrigado pela companhia. O professor Sando já provocando, amanhã tem o Roberto na área. Olha o Picos, bateu para o gol, Cleiton tomou a sobra, Cleiton de novo. A sobra, insiste o Picos, avançou o Pateu, receba! Gol! Davi! É gol da Cepia, gol do Picos! 1 a 0 o Cepia, o Piauí não desiste, não se entrega. Quer o gol de empate. Vai autorizar a cobrança, olha o cruzamento, receba! Gol! Gol! É gol do Pia Vizão Vibrante! E olha aí, o time picoense segue na liderança do grupo com 7 pontos. E a gente fica aqui na torcida, né, pelo desempenho do Zangão, né, que já ganhou duas partidas e agora teve esse empate.